70 figurinos, locação, equipamento, tudo. A Mirela, desculpa, a Mirela ama pastel de berbigão, tá? O que é berbigão? Gente, vou dar um buco aqui, mas o que é berbigão? O orçamento tá extremamente justo. Eu acho que até as gravações de quarta-feira que vem não existem mais. O meu orçamento já foi, eu ainda não dei a notícia oficial, mas eu já fui. É um molusco, é um negócio de molusco. Gente, berbigão é um molusco, eu tô procurando aqui. E dá pra comer em BBCV? Manda congelado pra Mirela. É um litoral brasileiro, com a molusca. Cris e Tati, um beijo, elas são casadas há 15 anos, que maravilha, hein? Lindas. É. Pelo amor de Deus, como eu amo o mercado... Alguém, por favor, perdão, desculpa. Gente, olha isso. Belém, eu quero muito pra Belém, eu amo, eu amo a música. Puta que pariu, eu quero muito o negócio de parar. Ai, eu quero uma coisa... Caraca, eu vou fazer um pedido. Gente, eu tenho um sonho de infância, tá? Isso é real, eu vou dizer ele agora. Isso é um sonho de infância. Uma bandeira... Viro Peso é o nome do mercado. Viro Peso. Isso é exatamente. É, eu tenho um sonho de infância, nada a ver a gente comparar, tá? Mas assim... Sonho de infância, uma bandeira de Pernambuco. Pelo amor de Deus, alguém de Pernambuco... Manda uma bandeira de Pernambuco pra galera. Manda uma bandeira... Pra quem não sabe, deixa eu contar... Agora, eu vou te ver que eu vou te ver. Pra quem não sabe, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A Gabriela, ela coleciona bandeiras, tá? De países, de cidades, de estados, de... De bandeiras, coisa de bandeira, negócio de bandeira. Ela coleciona. Então, gente, ela... O sonho dela é ter a bandeira de Pernambuco, entre N outras, que ela vai amar receber. Quem tiver... Minas Gerais, ela também quer. Quem tiver uma bandeira sobrando aí, passar por uma bandeirinha, manda pra Gabi, que ela quer colocar na coleção dela. E o grande do seu é maneiro. Também a bandeira. A bandeira também é show. A bandeira maravilhosa dos filhos são... O que que acabou de acontecer aqui? O que que aconteceu? É, o meu e o grande do seu... Eu acabei de tomar os porros que eu peguei o HD, com todas as cenas filmadas, hoje, e coloquei ao lado de uma garrafa de vinho. E aí, mesmo em reis, vulgo rainha, vulgo baiana, me deu um esporro. As fotos estão deixando as pessoas super ansiosas. Sou muito fã do Oswaldo Montenegro, e quando soube que a inspiração foi o filme Perfume da Memória, eu tive a certeza que seria boa. Serve do Vasco? Não, Gabriela é tricolor, gente. Gabriela é tricolor. Eu tenho a camisa do Vasco? Vou lá e boto a camisa do Vasco. Esquece tudo o que eu falei. Ah, você é estranha, Gabriela. Você usa? Eu não tenho time. Mentira, eu tenho sim. Ah, inclusive, eu tenho uma coisa aqui pra contar da primeira temporada pra você. Qual o time que você torce, Yasmin? Bahia. Bahia, tem... Bahia, Bahia. 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 Eu tenho uma coisa pra contar. Eu torço pro Botafogo. É por isso que a Malu torce Botafogo. Isso é realmente fenomenal. Eu sou muito feliz. Foi uma verdade. É verdade. E porque eu acho o mais lindo, né? Pô, listrado, preto e branco, mais treino. Pô, você é estiloso. É estiloso. Botafogo, é ruim. Eu nem tenho a bandeira aqui, mas eu vou comprar pra mandar, de Pernambuco, Gabriela. Cara, eu vou chorar. A Ju. Eu vou chorar, né? Olha. Vocês conhecem a bolinha caipira? Gente, eu tô amando essa live gastronômica aqui. Eu sei se vocês sabem, eu fiz curso de gastronomia um tempo. E eu amo cozinhar. É a coisa que eu mais gosto de fazer, meu hobby preferido é cozinhar. Não sei o que é isso aí, mas já quero saber, quero fazer. Manda a receita. Manda a receita aí. Aê, baê, tá atrasada aqui a nossa live. Manda mais, gente. Manda mais, que tem vinho aqui. Acabou? Podemos dormir? Eu tenho que trabalhar. Eu quero ir sempre. A gente tem que trabalhar, gente. São nove e pouca da noite. É, eu tenho que trabalhar, real. Podemos? Boa noite a todos. Vai chover a bandeira do Pernambuco. Eita, gosto. Meu irmão é louco pelo Botafogo. Eu, sinceramente, não acompanho futebol. Eu acompanho futebol na Copa. Na Copa, vocês vão ver. Eu viro a maior entendedora de futebol do mundo. Fora isso. Poderia rolar um encontro de esconderijo da Copa, cara. É por isso que ela trabalha com a gente. Vocês estão vendo? Repete aqui. Eu acho que poderia rolar um encontro de esconderijo na Copa. Vale a ser... Tapiseira da Bahia. Tapiseira da Bahia. Bruna. Bruna Marquezine está confirmada no encontro. Adriano de Carvalho. Dormir vocês não querem, não, né? Não, dá um pé bem. Dá um aqui. Vem, Dri. Vem todo mundo. Ninguém trabalha amanhã. Bahia 1 de 2 eu conheço, merda. Bahia 1 de 2 eu conheço. O nome foi favorito. Faz um Bahia 1 de 2 aí pra gente. Eu esqueci o negócio do micro-ondas. Eu já cheguei. Ah, obrigada. O que é no micro-ondas? Tem uns botes lá, cidadão. Vai estar estragada essa porra. Acabou, gente? Beijo. Acabou, gente? Acabou? Beijo. Acabou? Beijo. Minha mãe faz bolinho caipira. Quando tiver encontro em São Paulo, eu levo pra vocês. Tá bom. Eu faço um café maravilhoso. Isso conta muito pra gente, tá? Nós somos ávidas degustadoras de café. Eu sou mal, né? Hoje eu tive uma crise, não sei. Gabriela, você já tem outras ideias pra depois de esconderijo? Hoje eu tenho, vou rodar um curta-metragem. Aliás, eu, um não. Um meu e um do Tri. Meu sócio aqui. Beijo, Mi. Tri. Não, a Mirella manda um beijo aqui mesmo. Beijo, Mi. Vai dormir. Pelo amor de Deus, amor. Preciso de você inteira, mãe. Ela tá acordada, gente. É, vai embora. Não sou problema, Mi. Vai dormir, linda. Sona da beleza. Não que ela precise. De que lugar é Yasminha da Bahia? Salvador. África, iô, 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 terra e salva-do. É do começo que a gente começa. Não é do refrão. Vai, André. Não é nada, é muito, hein? Não é nada, é muito, hein? Cheguei, né? Cheguei. Quando ela vai ficar bêbada, vai mesmo. Vai. Eu moro em Nazaré, perto do Pelourinho. Vem no centro. Cuida mais esse cara. Olha, eu moro lá. No centro. Fala do cravinho, né? Pelou. Ela trouxe o cravinho, Vagirinho. Cravinho, a gente experimentou. Olha, teve encontros de esconderijo aqui, eu trouxe o cravinho. A Yasmin bebeu, mas senão ela tava cantando a música da Edith Piaf. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Isso foi uma realidade. Será que foi todo mundo longa, minha vida? Isso foi uma realidade. Cravinho é maravilhoso, cravinho. Aceitamos, cravinho. A equipe aceita brindos alcoólicos. Jambu também é... Jambu. Mas, gente, olha só. Desde que essa websérie começou, tem oito meses, em todas as lives que eu apareço, eu falo que eu gosto muito de jambu. Não chegou um jambu aqui. Não, não. Uma bebidinha de jambu aqui. Tem uma pessoa que falou... Um jambu. Mota, a Yasmin mora perto de mim. Também mora no sempre. Vai, vai. Vão lá na tua casa. Não vão não, cara. A criatura quase não para em casa. Não, não. De verdade. Falando em comida, gostam de vinho verde? Eu gosto. Eu curto. Eu curto. Não é meu preferido, mas eu curto. Eu curto. Vamos ver. E, Yasmin, o que você acha do signo de Capricórnio? Fale sobre isso que eu gosto. Eu adoro. Olha, Capricórnio, vocês falam bem? Eu sou de câncer, né? Eu tenho quadro. Eu não quero ficar sozinha aqui. Então, assim, Capricórnio aqui, pra mim, assim, canceriana, às vezes rolam umas complicações assim, sérias, assim. Mas é um signo que eu gosto. Eu, tendo a gostar de pessoas de Capricórnio, não sei se eu sei me relacionar muito bem com elas, mas eu gosto. Minha primeira namorada era Capricórnio. Não foi muito bacana. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho que falar do signo de vídeo. Você é Capricórnio? Ah, não. Você é Capricórnio? Você é Capricórnio? Não, você é Virginiana? Não, é, fica namorando aí, namorando aqui. Tá, tudo bem. Não, você é a Liana. Eu odeio você. Não foi, mas você me ama no site. Eu, né? Tchau, gente. Boa noite. Capricórnio é tudo de bom aí. Capricórnio tem fantasia. Ô, Gabi, o Capricórnio é tudo de bom. Quanto tempo vão ser os novos episódios? A ideia é de 12 a 15. Vai crescer pra caralho, gente. 12 a 15, acho que é um bom. Nada de reclamar no YouTube dos episódios de um novo, gente. É um bom. Ouviram, né? É normal nem saber quem é o gay da série, mas já estou apaixonado? Lógico que é, Jefferson. Faz super parte, tamo junto, é assim mesmo. E, ó, ele é apaixonante mesmo. Se você quiser saber quem é, entra lá no perfil de esconderijo, tá? Adriano de Carvalho. Chama-se Vicente, e o arroba dele é Adriano de Carvalho. Ele estava online aqui, até pouco tempo, mandando a gente ir dormir. Meu signo, o que mais? Manda, gente, sério, que eu preciso desligar, que eu preciso trabalhar. Gente, peixão, vamos lá. Melhor signo é Libra, bacana. Também acho. Eu gosto. Eu também. Coloca uma hora por episódio, Cássia. Porra? Porra. Otimista. Porra, linda. Netflix, né? Otimista, otimista. É a tarde, a gente já foi. Um episódio de 12 minutos leva quanto tempo para ser gravado? Puta merda, tempo pra caralho, gente. Ó, só pra vocês terem noção. Um longa-metragem no mundo do cinema dura em torno de um mês e meio, dois meses pra ser rodado. A gente vai fazer um longa-metragem em torno de 96 minutos, quase uma hora e quarenta, em oito dias. Vocês acham que foi a melhor época para se ter lançado a websérie ou vocês deveriam ter lançado antes? Não? Eu acho que a gente lançou na hora certa. Eu acho que o esconderijo, ele tem muita sorte. Sinceramente, muita sorte, tem muita competência por trás também, mas a gente é abençoado com sorte. A gente lançou na hora certa, a gente encontrou as pessoas certas, os profissionais certos. Nós tivemos a capacidade de buscar as pessoas certas para desempenhar as funções certas. E eu acho que isso faz toda a diferença no nosso projeto. Né? Então, Fak. O que mais? Gente, vamos nos despedir. Vamos. Chega, tá tarde, vocês têm que dormir também. E eu tenho que trabalhar. Amanhã tem um dia longo de filmagem. E eu só queria dizer que isso é feito por vocês e para vocês. Então, obrigada pra caramba por esse papo, essa brincadeira. Amanhã a gente tem... É sério, a gente ria e zoa, mas é um trabalho muito sério, que cansa, que exige muito, né? E amanhã tem um novo dia. Estou indo dormir. Vou me despedir agora de todos vocês. Um beijo, fiquem ligadas nos Instagrams de todo mundo, porque tá uma porrada de... Minha cachorra. Uma porrada de spoiler. Então, não vai ter mais. E vai lá no canal do Esconderijo. Ou essa cachorra. Youtube.com.br Esconderijo a série pra ver. A gente lançou um vídeo hoje da Simone Pérez, falando da Patrícia e de impressões da sua temporada. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Eu preciso trabalhar ainda antes de dormir. Tem muita coisa pra fazer. E... Obrigada pelo apoio de vocês, por estarem com a gente. Obrigada a todo mundo que ajuda a divulgar essa série. Que manda pra uma amiga, um amigo, que manda a mãe assistir. Isso faz toda a diferença. Obrigada por todas as mensagens que a gente recebe. Isso é este nosso coração de carinho, de amor. Ele fica aquecidinho, fica quentinho. E não dá vontade de parar de trabalhar nunca. É isso. E você? Se despede aí. Obrigada, obrigada por tanto carinho, tantas mensagens. Vocês acompanhando, é maravilhoso. A energia de vocês chega aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. Beijo. Beijo, gente. Boa noite. Fiquem no Jato.